Uma cerimônia na tarde deste sábado, dia 17 de fevereiro, marcou os 53 anos de história do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador. O ato, que contou com a presença de dezenas de autoridades, também serviu para homenagens por tempo de serviço, entrega de medalhas pelos testes de aptidão física e entrega de novos equipamentos e uma viatura para a corporação. O presidente da Câmara de Vereadores, Itacir Fiorese, ressalta o trabalho dos bombeiros voluntários de caçador. Essa corporação representa muito. Uma instituição muito concentrada. Olha, um trabalho magnífico que esses caras fazem. Esses caras fazem um trabalho belíssimo. Faz 53 anos, vejam só. Uma cooperação que você pode confiar, muito honesta. Diretoria é sempre uma diretoria atuante. O pessoal muito atuante, os bombeiros, dão a vida pelas pessoas de caçador. Então, eu acho que é muito importante o trabalho que eles fazem. Com certeza, a gente sempre tem que prestigiar qualquer evento que essas pessoas fizerem. O deputado federal Valdir Cobalquini anunciou mais recursos para a corporação caçadorense e parabenizou a todos pela data. Eu sei das necessidades dos bombeiros voluntários. Aliás, a necessidade deles é para que eles possam nos ajudar. Ajudar a nossa cidade. Prestar o serviço de excelência como sempre tem prestado. Por isso, tudo que nós pudermos fazer, nós que, de alguma forma, representamos a sociedade, eu como deputado federal, mas outros que também têm mandato, desde vereador, prefeito, deputado estadual, governador do estado, nós temos também uma missão de fazer com que essa instituição, instituição, que são os bombeiros voluntários, que atendem a 1 milhão 610 mil pessoas em Santa Catarina, continue viva, continue prestando desse serviço. Mas, para isso, nós temos que estender a mão. Então, hoje, nesta comemoração dos 53 anos, nós anunciamos mais um valor, mais uma emenda de 500 mil reais, além da outra emenda de 1 milhão de reais, que aguarda o pagamento, apenas faltando a regularização do terreno, onde será construída a nova sede dos bombeiros, mais ampla. Fica aqui o meu reconhecimento, a minha admiração, é o meu respeito a todos os bombeiros voluntários de Caçador e também os demais bombeiros voluntários que atendem a outras cidades do nosso estado. O presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, Ivan Udler, se fez presente em Caçador e falou da importância que as corporações de bombeiros voluntários exercem em todos os municípios catarinenses. É um orgulho poder, eu represento a Bevesc, essa Associação dos Bombeiros Voluntários do Estado atende 52 municípios em Santa Catarina e somos em 32 unidades de bombeiros espalhados por Santa Catarina. E Caçador hoje comemora seus 53 anos, os caçadorenses estão de parabéns, até porque a sociedade caçadorensa tem uma participação fundamental na sustentação também dos recursos vindos da comunidade para a sustentação da corporação de caçador. A gente agradece a todo esse time que contribui para o sucesso, para a continuidade desse belo modelo. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Caçador, Anderson Caetano, agradeceu o empenho de todos os bombeiros caçadorenses, que diariamente deixam suas famílias para prestar serviço à comunidade. Hoje é um dia especial para a corporação e também para a comunidade caçadorensse. Hoje a gente comemora os 53 anos da nossa corporação, então esse grupo de pessoas que tiveram essa brilhante ideia nasceu apenas como uma ideia, não tinha viatura, não tinha equipamento, não tinha nada, era a vontade daquelas pessoas. E no decorrer dos anos a gente, com muito trabalho de muitos que por aqui passaram, dessa diretoria atual, desse comando, a gente é considerada uma das corporações mais estruturadas a nível de Brasil. Então, com certeza, é um dia muito especial para toda a cidade. Nós temos os Bombeiros Mirins e Aspirantes, é um projeto que a gente trabalha anualmente, cerca de 100 jovens, e os nossos bombeiros, hoje nós temos 107 bombeiros ativos, que trabalham de turnamento para manter as atividades da nossa corporação e prestar um atendimento de excelência para toda a comunidade. com até a suaту, tudo bem? E então,